Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde para você que está em casa, ligadinho no Diário TV. Está entrando no ar agora mais um programa Diário Mais, feito sempre com muito carinho, especialmente para você que está em casa. Olha, gente, já vou de cara avisar que o programa hoje está assim bombado. Já estou sabendo que no canal do YouTube também vai ser um maior sucesso. Hoje só tem cueca, tá? Hoje o programa é especialmente para os cuecas. Adoro todos eles que estão aqui. Vai ser muito legal. Então, é legal você também passar um WhatsApp aí para a galera de casa, né? Já começou o programa, corre para você pegar. Enfim, vai ter muita coisa legal para a gente compartilhar com vocês, tá? Mas antes de eu falar, quem já está aqui no estúdio, já está uma festa aqui no estúdio, tem gente que diz que mulher quando se reúne assim, né, fala demais, aí vira uma bagunça. Mas, ó, só tem homem aqui, eles falam mais do que a gente, mas muita coisa. Caraca, tipo, fazia, estamos entrando no ar, senão eu não conseguia entrar no ar aqui. Mas vai ser muito bacana, tá? Tem comidinha hoje. Comidinha não, é uma comida de ogro. É isso aí, ogro. Mas é um ogro tão gente boa, é um ogro que eu gosto tanto, já falei dele aqui, né? Estou sempre falando dele aqui, meu ogro favorito. Mas antes de eu falar quem está aqui, quem vai participar do programa de hoje, preciso agradecer meus queridíssimos parceiros que não me deixam na mão aí, nunquinha, né? E hoje foi um dia especial porque, ó, mofei lá no Dudu, hein? Brincadeira, gente, não mofei não. Eu fui para lá 10 horas da manhã, saí às 3 da tarde, ó. Não almocei, estou preparada para você, hein? Não almocei, vai ser, o pessoal da cozinha já está lá, vai ser show de bola, top de linha, né? Então, agradecer meu queridíssimo parceiro Dudu Marques Hair Design, toda a sua equipe maravilhosa. Ingra hoje caprichou também no visual, né? Deu uma clareada aí no cabelo, afinal de contas a gente está esperando o sol e nada melhor do que clarear o cabelo, né? Ó, ficou legal. Depois eu vou contar para vocês como é que é o nome aqui da tintura, da técnica que é usada, né? Muito bacana o corte também. Então, super beijo para toda a equipe Dudu Marques. O telefone vai aparecer ali na tela para você. 2643-5166. E o Dudu Marques fica lá no Shopping Francisco Sá, terceiro piso. Quer ficar mais bonita do que você já é? Corre para lá que eu tenho certeza que você vai amar, adorar. Cortar cabelo, pintar cabelo, fazer a unha, sobrancelha, maquiagem para qualquer evento também. Toda a equipe super à sua disposição. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Passa lá, bate um papinho com qualquer pessoa, vê o que você está precisando. Às vezes o que você quer não vai ficar legal, mas tem uma coisa que vai ficar melhor ainda, né? E a equipe está preparada para te atender. Tá bom? Super beijo para todo mundo. Também preciso agradecer minha queridíssima parceira Priscila Fan, que é lá daqui bonita, né? Que a partir de agora me veste aí todos os dias com a nova coleção Primavera Verão, super antenada com a moda, muito bacana. Olha, look de hoje, olha, vestido é legal, né? Fica bonito, mas calça jeans é uma coisa que eu amo de paixão. Fica super bem com qualquer tipo de roupa, né? Qualquer blusinha, essa aqui então meio rasgadinha assim, é o Destroyer, né? Fica super legal. Você pode colocar com salto, pode colocar com tênis, pode colocar com até chinelo havaiana que fica bonito. Calça jeans é calça jeans, né? Vamos combinar. E esse look maravilhoso aqui da banana, muito legal, viu? Preparadíssima aí para primavera e verão. Super beijo então para que bonita, que também fica no Shopping Francisco Sá, no terceiro piso. A gente tem o telefone de lá, 3641-0198. Gostou de alguma peça daqui? Dá uma ligadinha para lá, que ela já separa para você, tá? Não tem uma grade grande não. Então, é peça única e filha única para você. Mas vamos começar o programa de hoje porque, olha, como eu falei, programa hoje de cuecas, né? Tem cozinheiro na área, tem roqueiro na área, tem cabeleireiro na área. O meu, esse é meu, meu cabeleireiro está aqui com a gente também para participar. A cozinha já começou a bombar. Pode mostrar a cozinha lá? Vamos ver, olha lá, tem rock'n'roll, Arthur Carreiro, diz que ele vai cozinhar, vai cantar, vai fazer tudo ali na cozinha, né? E o Jofrinho, quem não conhece o Jofrinho, meu ogro favorito, também vai aprontar. Já sabe que tem hambúrguer hoje, né? Sir Joy aqui na cozinha do Diário Mais. Eu, como não almocei, fiquei presa no Dudu, Dudu ficou me segurando até agora, estou preparada para encarar esse hambúrguer do Jofrinho, né? E para começar o programa, assim, pé direito hoje, Dudu, aqui, ó, meu queridíssimo parceiro aí, de tantos anos, né? Ele é o responsável aí pelos cabelos, os cortes, hora está curtinho, hora está compridão, hora está repicado, enfim. Bota a mão no meu cabelo só o Dudu. Aliás, não, né? A gente vai ser injusto com a Ingra, né? Porque a Ingra também é, a gente faz uma dobradinha. Top color. Boa, boa. Boa. Dudu, estou muito feliz de te receber aqui agora no programa ao vivo, né? Obrigado. Já viemos aqui nas gravações, né? Agora vamos ao vivo. Agora. Fazer uma bagunça aí com o meu amigo Jofrinho. Ouvi dizer que você vai passar, trouxe a máquina, vai passar a máquina 3 no cabelo dele, né? Poxa vida. Era um segredinho nosso, mas está tranquilo. Pô, entreguei já, né? Mas está tranquilo, está tranquilo. Mas vai ser bacana hoje. Então, gente, a gente sempre fala aqui do Dudu Marques, né? O que o Dudu está aprontando no meu cabelo. Está ele aqui. Queria aproveitar esse programa ao vivo, assim, para agradecer de coração. E aí merece muito. Porque eu cheguei na televisão em 2012. E o Dudu não queria nem saber como é que era o programa. Topou a parceria na hora. E já são 4 anos de parceria aí. Então, assim, todo mundo já me viu de cabelo batidinho, arrepiado. Verdade. Já mudamos de tudo, né? Tudo. Só falta raspar a careca. Cabelo vermelho. Vermelho. Colorido. Roxo também. Foi legal. Eu estou pensando num visual assim, raspar a nuca. Estou treinando nós meninas aí. Raspar a nuca. Pois é, gente. Vou contar para vocês então. Olha só. Aí, o Dudu já é meu amigo há muitos anos, né? Já cuida do meu cabelo. Deve ter, sei lá, uns 8 anos. Sei lá quanto tempo. Já tem bastante tempo mesmo. Bastante tempo. Ele corta o cabelo da família toda. Menos do meu marido. Não consegue cortar o cabelo do meu marido. É que a franja dele é difícil de cortar, né? Tem que ter uma técnica elaborada, né? Meu marido é careca, gente. Não rola. Não rola. Bem difícil. Ele corta a cabelo. Mas as meninas já estão cortando. Aí as meninas fizeram esse raspado, né? É um raspadinho com desenho na nuca que está saindo muito também. E sua filha é muito antenada. É, ela está fazendo faculdade de moda. Ela é super descolada aí para fazer. Verdade. Mas eu gostei tanto que... Eu curto porque ela sempre está me desafiando. Não é? É. Eu curto. E está muito legal essa moda de raspar a nuca, mostrar um desenhozinho. Está muito maneiro. O undercut para a mulher também ainda está saindo. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de corte? Com certeza. Não. Qualquer não, né? E vai ficar estranho assim na minha mãe, né? Vai ficar uma coisa meio esquisita. Mas assim, você com uma pessoa que tem um cabelo grande, não sendo muito curtinho, já pode fazer. Fica bem legal. Ou no undercut aqui na lateral também. São as flores de lótus que estão saindo muito. Mas aí aqui do lado a pessoa tem que ser mais ousada, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer, que eu falei aquele dia, ah, vou fazer também. Eu toparia fazendo uma boa. Porque como o cabelo está comprido, daria... Dá para esconder. Ah, vou apresentar o programa, né? Cabelo solto aqui, dá para esconder. Ah, vou sair, vou para o cinema, sei lá para onde, pum, prende o cabelo em cima. Então, são cortes que só aparecem quando você quer, né? Porque quando você joga a franja, por exemplo, se raspasse a lateral, jogasse a franja para o lado de cá, já não apareceria. Se você raspar a nuca e deixar o cabelo solto, não aparece. Quando você faz uma chiquinha, ou então, porque as meninas estão usando muito, né? É, fica legal para caramba. Fica bem legal. Ou então, um coque alto aqui também já aparece. Fica bem legal. É bem usual também. Se alguém quer alguma coisa diferente, ou usar... É, é legal também. É porque é ousado, né? Os meninos também estão usando, né? É, a gente ainda está com uma tendência de 2015 que está forte, que é o undercut, o razor, parte. Que a diferença deles é só a forma de arrumar. O razor tem aquela divisãozinha na navalha, né? Uhum, certinho. E o undercut é aquele curtinho com tupetinho, que o Jofre adora. Ah, o Jofre gosta? É esse que o Jofre vai fazer? O Jofre adora. É porque eu ouvi dizer aqui, os meninos não combinaram nada comigo não, mas eu ouvi dizer que vai rolar corte de cabelo aqui. O Dudu queria fazer uma franja no meu cabelo, porque como a gente tem um microfone que passa aqui por trás, ele me dá um pouquinho de trabalho, realmente. A Ingra briga muito comigo, né? Por causa da tran... Aliás, a Ingra e o Gilberto vivem se pegando aqui pelo telefone, porque o Gilberto precisa colocar esse microfone aqui. Então, ele tem uma alcinha e que, às vezes, incomoda um pouco o cabelo, aí o cabelo pum, vai aqui para trás da orelha, não tem jeito. Daqui a pouco eu estou com o cabelo... Aí a Ingra fica danada comigo por causa desse penteado assim, né? De botar para trás. De repente, se eu raspar, isso já não teria tantos problemas. É, mas aí a Ingra... Eu arrumar um problema com a Ingra. Estou pensando aqui agora. Eu ia arrumar um problemassos com a Ingra. Que não é a intenção, entendeu? Gosto muito da Ingra, calma. Agora, Dudu, aproveitando também tua presença aqui para explicar. Às vezes, as pessoas até perguntam, né? Ah, mas como é que é teu corte de cabelo? Que corte é esse? Porque agora tudo tem nome, né? Isso. Então, fala do meu cabelo qual o corte que você fez e a técnica. Esse é um corte que já está vindo do final do ano passado para cá. É um long bob. E eu costumo repicar um pouco as pontas para poder ter esse caimento. Vamos virar aqui atrás para... Esse caimento um pouco mais leve mesmo. O Gilberto mostrava? Um corte de base reta e que eu faço um leve repicado nas pontas. Que aí, quando ele se encontra com a parte da frente, que é suavemente em bico, dá esse caimento bonito, mais natural, né? É, quando eu faço assim, ele vem assim com o bico mais compridinho. Com essa coloração que a Ingra faz. Essa menina é uma garota prodígio, está comigo há seis anos. Ela é top de linha. E top de linha. Top de linha. A menina tem um talento incrível. Eu sou assim, muito grato a Deus por ter ela na minha equipe. É uma menina fantástica. Eu sou super grato a vocês porque realmente ela é top de linha. Hoje ela deu uma clareada um pouquinho. Como é o nome dessa técnica? Sun Kiss, que a gente faz os highlights aqui, essas luzes mais claras, numa base um pouco mais escura. Que na sua, no caso, está vindo num degradê, né? A gente vem numa constante. Que fica muito bonito. E é a tendência agora também que vai ficar para a próxima estação, né? Até o verão. Vai ficar? No verão vem até mais claro. Tem duas tendências entrando, que são as louras virando ruivas, né? Que é aquela lourona que quer dar uma modificada, cansou do louro, vira ruiva. E a morena que quer ir indo para o cada vez mais no louro. Eu gosto mais dessa técnica que não deixa marcado porque não te escraviza, né? Você fica com o cabelo mais tempo bonito e com o custo-benefício mais barato. É, é, porque o cabelo louro, aquele cabelo todo louro, ele custa mais caro a manutenção, né? E ele tende a dar uma ressecada mais forte no cabelo se não tiver aquele tratamento. Eu costumo dizer que o cabelo louro é a caveirinha do cabelo, né? É como se você tirasse tudo do cabelo. Então você tem que repor isso. Devolver a ele tudo que ele precisa. E você fazendo a manutenção, onde você costuma fazer, com certeza ele vai ficar mais saudável. Não vai ficar aquele... Espingadão, é. Um louro com as pontas igual o meu inteiro, entendeu? Ah, até para. Pô, quiseram aí o teu cabelo encaixado assim, ó. Falei com a Ingra hoje e usar aquele lenço aqui na cabeça com o cabelo bem pra cima. Aliás, você estava de lenço hoje, de faixa? Não, estava de arquinho, assim, pra isso. Então, fica maneiro pra caramba também, né? Bom, eu preciso chamar o intervalinho comercial, mas olha só. Você não sai daí. Dudu continua aqui. Os meninos estão lá preparando a cozinha ainda. Tem rock'n'roll hoje. Tem comida boa. Mas o Dudu vai cortar um cabelo ao vivo aqui, ó. Tá? De quem será? Será que é do Gilberto? O Gilberto até de boné hoje. Escondeu já, que é para não dar problema. Será que vai ser o meu? Será que vai ser uma franja? A gente falou aqui de cortar uma franja. É o do Ricardinho, gente. Vou contar pra vocês o do Ricardinho. Ué, pode ser também do Ricardinho. Né? É. O do Ricardinho é difícil, igual o do meu marido. É? É. A gente apara só a franja. Eu vou procurando aqui cortar e tal. Vai ser legal, vai ser legal. A cadeira já está aqui preparadíssima pra gente fazer essa brincadeira e mostrar pra vocês um pouquinho dessa versatilidade também, que não é só cabelo de mulher que você corta lá no Dudu Marques, não. Cabelo de homem também, né? Com certeza. Vou pra um breve intervalinho comercial e volto já já com mais Diário Mais. Não sai daí. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti